Vou fazer um tour com a mamãe aqui no Centro Velho, vamos pegar uma molezinha aqui desse triciclo, ele é motorizado, ele faz 20 a 25 km por hora e aqui é o Museu de Belas Artes. Mãe, chega pra lá um pouco, mãe, por favor. Então, pode tocar ele. Pode tocar ele. Eu sou italiano com espanhol. Eu sou poliglota, falo russo, alemão, inglês, francês, espanhol. Mentira, viu? Não, a gente está indo pra catedral, a gente vai visitar a praça lá do Zócalo, depois a gente volta pra cá. Depois a gente vai na igreja São José Tadeu. Aproveitar que ele está aqui, a gente vai lá e depois a gente volta pra cá. Ele vai metendo a bicicleta aqui no meio dos carros, a gente não quer nem saber. Nem parar pra quê? Agora já está no motor. Ah não, ele está pedalando ainda. Aqui é o Centrão Velho, Centro Histórico. O que é essa coisa aqui? Nossa. O que? Deixa qualquer coisa bonita pra ver que eu vejo sempre, velho. Não sei o que. Filma, deixa aqui. Estacionamento. Filma, 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 filma. Filma, 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 filma. Filma, 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 filma. Eu vou atravessar essa avenida aqui, ó, Larca. Quero ver. Quero beire. Passa a ficar olhando pra mim Assim, pô, botar nesse coroa pra pular Sacanagem Opa! Ô, filha! Que? Que é a minha mulher? Aí! Fala, filho! Sei lá que é a mulher, sei lá!